O Ministério Público anunciou que correram termos na Procuradoria da República da Círculo de Berlamento os autos de instrução no âmbito dos quais é erguido o advogado e deputado Amadeu Oliveira, que está em prisão preventiva, e que este foi acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento dos órgãos constitucionais e ofensa à pessoa coletiva, conforme anunciou a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde. O encerramento da instrução foi determinado no passado dia 16 de novembro, depois de serem realizadas todas as diligências e o Ministério Público deduziu a acusação e requeriu julgamento. A Procuradoria-Geral da República adiantou que ao ser notificado da acusação, o erguido requeriu a audiência contraditória preliminar. Em causa estão várias acusações contra as juízes do Supremo Tribunal da Justiça e a fuga do país do seu constituinte Erlindo Teixeira, condenado inicialmente a 11 anos de prisão por homicídio, uma pena que depois foi revista para nove anos. Amadeu Oliveira tem sido um forte contestatário do sistema da justiça cabo-verdeano, num processo que este considerou ser fraudulento, manipulado e com falsificação de provas. O advogado assumiu publicamente em julho no Parlamento, que de facto planeou e concretizou aquela fuga. Várias foram as reações sobre este caso, com diferentes personalidades, a solicitar que sejam feitas investigações céleras e aplicadas sanções aos responsáveis. Na altura, o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, afirmou que o caso foi um ataque grave à justiça e à democracia cabo-verdeana. De recordar que o Tribunal da Relação de Barlavento, na ilha de São Vicente, aplicou em 20 de julho a prisão preventiva ao deputado Amadeu Oliveira, que tinha sido detido na mesma ilha, fora de flagrante delito, atribuído à responsabilidade da prática de um crime de ofensa à pessoa coletiva e dois detentados contra o Estado de Direito.